O Padilha, diretor do Tropa de Elite, ele fez um artigo corajoso, verdadeiro e mais do que isso, pertinente sobre as atitudes de Sérgio Moro, principalmente em relação ao seu pacote anticrime. Padilha repete exatamente o que eu venho falando aqui, talvez por conta de nós nos inspirarmos nas análises de um amigo comum, que é o Luiz Eduardo Soares, que foi secretário de segurança no Rio de Janeiro e que foi, na verdade, o criador do Elite da Tropa, que é o livro que deu origem ao Tropa de Elite. Bem, estou dizendo isso porque o artigo dele hoje na Folha, ele mostra o ponto central, que é o problema da violência no Rio de Janeiro e talvez no Brasil. E ele faz isso de uma maneira corajosa porque ele revê uma posição antiga dele. Ele disse que ele apoiou a Lava Jato e que ele achava que o Moro trabalhava de modo independente no governo agora. Mas ele retira essa posição porque a maneira como o Moro vem qualificando as milícias e a maneira como o Moro recortou as milícias dentro do seu pacote anticrime não é o correto. E ele acha, o Padilha, que isso é a influência dos patrões do ministro da Justiça, que são a família Bolsonaro, que é a família Bolsonaro. Porque a família Bolsonaro está nitidamente ligada com milícias. A história do Queiroz passa por todos os filhos, passa pelo próprio Bolsonaro, e é uma história que vai desembocar exatamente numa das favelas onde as milícias têm um controle total, mas mais do que isso. O artigo vai no ponto pela seguinte questão. É uma questão técnica, gente. E o Moro se aproveita dessa questão técnica para deixar passar a versão incorreta. Milícia não é PCC. Se não se fica claro isso, gente, toda ação contra a violência no pacote anticrime cai por terra e reverte no contrário. Ela vai ampliar a violência e o poder das milícias. Por quê? E aí, o Marcelo Freixo, deputado Pissol, também já havia dito isso. Aliás, fez um vídeo sobre isso. Mas qual é a questão central? Tem vários itens para ser analisados, mas o item central é o seguinte. Da maneira como o Moro fez, milícia e PCC se igualam. Ou seja, PCC trabalha com o tráfico. Milícia trabalha com o tráfico. Ótimo, perfeito. Mas não é nada disso, gente. Milícia não trabalha com o tráfico. A milícia promove o próprio PCC para que ele trabalhe com o tráfico. E a milícia faz uma outra coisa que o PCC não faz. O PCC está dentro da prisão. Então, a capacidade de organização dele é outra. A milícia está fora da prisão. Mas ela não está fora como nós. Ela está fora e dentro do Estado. Porque os milicianos, 90% deles, são pessoas que ou estão na corporação dos policiais, da polícia, ou passou por ela. Então, ele usa do aparato, do Estado, helicóptero, arma, munição, para desempenhar a sua função de máfia. E mais do que isso, ele usa ilegalmente quando rouba essas munições, essas armas. E ele usa legalmente. Porque sempre tem um helicóptero na ativa de alguém que é policial, às vezes honrado, às vezes com medalhas, que faz parte da milícia. Ou está articulado a ela. Ou faz vista grossa para ela. Que são seus colegas, os seus pares. Você sai para uma investida. Se o seu colega não te protege, você morre. E se ele faz parte da milícia, você faz vista grossa para ele. De ele fazer parte da milícia. Para que ele te cubra. Então, a corporação tem muita força nisso aí. O que a corporação faz? Ela faz cabo de internet, ela vende gás, ela presta serviço social, ela cobra por tudo isso e vai extorquindo a população. E ela abre espaço para o tráfico, sim, porque ela mesma vive do combate ao tráfico, ou do suposto combate ao tráfico. Agora, tem um outro detalhe que a milícia faz. E aí é o ponto. A milícia, ela fecha lugares e ela se articula com políticos, onde os políticos vão fazer campanha nesses lugares fechados. Então, ele garante a eleição dele e a proteção da milícia, depois que ele está eleito. E o dinheiro para a milícia, depois que ele está eleito, através de um pacto com esses policiais, ou ex-policiais, que delimitam onde vai haver campanha para aquele candidato, e ali não entra mais ninguém e ele é sempre eleito. A Marielle foi morta por conta disso. Por conta de que ela invadia, legitimamente, espaços delimitados. Então, veja como o problema é muito maior, porque é uma bandidagem dentro da corporação dos policiais, que influencia diretamente no controle do estado do Rio de Janeiro e outros estados. Por que consegue eleger o político que quiser? E esses políticos chegam no legislativo, chegam nos executivos e agora chegou onde? Aham, lá mesmo, onde está falando. E aí dominou a própria estrutura de proteção alta das milícias através desse pacote anticrime. Porque o pacote anticrime diz que você pode atirar sob forte emoção quando você está sem outros companheiros ou sob surpresa. Resultado. O resultado é a não mais necessidade do kit bandido. O que é o kit bandido? O kit bandido é uma malinha com arma, com droga. Entendeu? Às vezes até com outros apetrechos que fica com o policial. De maneira que quando ele executa alguém, ele rapidamente põe o kit bandido ali. Para incriminar a pessoa. Virou kit bandido porque antes isso era arranjado depois. Agora não. O policial vai... Ele carrega já isso. Esse policial da milícia. Para pôr nos lugares, para incriminar as pessoas que eles executam. E as pessoas que eles executam são todas. Todas. Bastou entrar na frente da milícia e atrapalhar um pouquinho, morre. Sem contar. Os 80 tiros desse tipo aí. Que o cara acha que passou alguém que é... E pá, metralha. E assim morre criança. Para você ter uma ideia. O Padilha até coloca aqui a questão dos números. Olha aqui. Dos números que regem os locais de votação. Olha o que ele diz. Sérgio Moro finge não saber o que é milícia porque perdeu sua independência e hoje trabalha para a família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro foi o senador mais votado das 74... Das 76 sessões eleitorais. Ele foi o mais votado em 74. Onde? Rio das Pedras. Queiroz se escondeu lá. Em Rio das Pedras. É um lugar que não há como tirar a milícia. Bem. Aí. Vem um dado. Que eu quero falar para vocês. Para você ver. Que se essas mortes fossem de bandidos. O banditismo teria acabado. Olha o que a milícia faz. A cada seis horas. Policiais em serviço matam alguém. A cada seis horas. A cada seis horas morre uma pessoa. Se essa pessoa fosse bandido. Faz o cálculo. No prazo de um ano. Você tinha exterminado todas as quadrilhas. Só se mata gente que entra na frente da milícia. Porque não pagou. Às vezes não pagou. Simplesmente uma TV a cabo. Uma TV a cabo. Eu posso falar isso. Porque eu não estou falando isso de quem viu de longe. Ou ouviu contar ou leu aqui. Eu fui professor no Rio de Janeiro. Me aposentei lá. Eu sei do que eu estou falando. A TV a cabo em casa. Todos os serviços ali da comunidade onde eu morei. Eram controlados por tipos de milícia. E que tinham ligações com forças policiais. Chegou uma época que tinha carnê. Para pagar a TV a cabo. Sim. Carnê. O oficial se pagava no banco. E vai não pagar. E vai não ter a TV. Então é um caso, sabe? Onde nós precisamos chegar a falar para a sociedade. Moro não é uma questão de Lula ou não Lula. Prendeu Lula ou não prendeu Lula. Isso está no âmbito de uma disputa política. Entendeu? Então aí há duas narrativas. Moro trabalhou para Bolsonaro já há muito tempo. Queria prender o Lula. Lula mesmo não sendo inocente. O processo foi assodado. Ou então outra narrativa. Lula é inocente. O processo foi assodado. Tem várias particularidades na relação Moro, Lula, Moro, PT, Moro, eleição. Aí tem várias narrativas. No caso do pacote anticrime não tem várias narrativas, gente. Por quê? Porque é uma narrativa posta pelo próprio Moro e o pacote é fruto dele. E não tem interpretação, está escrito. É ele que está dizendo que não é igual, que não é diferente milícia e PCC. E com isto ele faz com que a milícia não tenha nenhuma lei especial para ela. Ela vai ser tratada como... Não, miliciano é um bandido comum. Ele faz tráfico. Ele não faz tráfico. Ele trabalha com as estruturas do Estado. Ele domina a política no Brasil. E a acusação do Padilha é que o pacote anticrime protege os milicianos, porque ele, Moro, ministro da Justiça, está trabalhando para uma família que tem ligação com os milicianos. E ele mostra que o Flávio Bolsonaro é dependente do Queiroz. Inclusive pela votação. A votação do Flávio ali em Rio das Pedras é inexplicável. Ele nunca fez um serviço social para aquele lugar, pô. Bem, gente. Mais um trabalho para vocês todos. E agora eu vou pedir. Vou pedir. Eu vou pedir. Vou pedir mesmo, gente. Vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Eu vou pedir para vocês apoiarem um político. Vocês apoiem o Marcelo Freixo nesse combate. Tentem saber o que ele está fazendo. Tentem fazer moções a favor do que ele está fazendo, porque ele tem o conhecimento técnico do assunto e ele está trabalhando certinho nisso daí. Não importa que você... Ah, mas eu não gosto do PSOL. Não, não. Não pense assim. Não pense assim. Utilize-se dos deputados que têm conhecimento técnico nas várias áreas. Na educação, na saúde. Se aproveite desses deputados que estão também. E o Marcelo Freixo tem esta mão. Ele pode mexer no Congresso exatamente aí, nessa faixa que o Padilha está denunciando. Gente. Estou falando com conhecimento de causa. Levem isso a sério. Por favor, gente. Dá o positivo aí para o vídeo. Passa para frente. Ou seja, compartilha com várias pessoas. Se o like do positivo aí não fica, não se preocupe com isso, que isso é só um bug visual. No cômputo geral ele está ficando. Outra coisa é que você não pode deixar de trazer as pessoas para cá e pedir para que elas se inscrevam no canal. Se inscrever é muito importante. Acionar o sininho também é muito importante. E outra coisa. Se vocês quiserem colaborar com o canal, tem três alternativas aqui embaixo. Não se esqueçam que o canal tem uma comunidade de discussão. Participem dessa comunidade de discussão. Ali eu ponho muito texto. Ponho muita referência bibliográfica. E tem também o meu blog. Tem também o meu blog. E vocês precisam ficar atentos para ele. Eu não costumo, gente, aparecer em público. Eu não saio. Eu não saio mais há muito tempo já. Isso por uma decisão minha. Mas eu vou fazer uma apresentação pública para um colega do Instituto Dasein, que é o Marco Casanova, que ele é proprietário... Proprietário não. Ele é um dos diretores da editora que publicou o meu, Peter Slotertark, para ler Peter Slotertark. O Marco Casanova é da Via Vérita, essa editora que fica lá no Rio de Janeiro. E ele me pediu para que eu fizesse uma conferência sobre o Slotertark para o Instituto Dasein. Eu até marquei aqui, vai ser um dia entre... Entre 21 e 24 de maio. Anotem aí. E vai ser num hotel aqui em São Paulo. Logo depois, então, eu coloco o local e os horários para vocês. Mas é só para vocês saberem a data, para vocês colocarem aí na agenda, porque como eu saio muito pouco, às vezes as pessoas falam, ah, eu queria encontrar com você pessoalmente e tal. Eu falo, ah, tem lançamento de livro. Mas o lançamento de livro meu ainda não está marcado, e isso aqui está marcado, pode ser um local de encontro. Bem, gente. Daqui a pouco a gente volta.